Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. Brasil, mais pesado, para cobrar mais. No Guia Show e Lazer, vilã, incender, rival, enfim, estampa. Monstra é condenada, você vai saber a respeito da assassina de Lavine, de 6 anos. Estas outras notícias de capa de hoje, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com algumas notícias do protesto dos filhos.com.br. No Guia Show e Lazer, hoje, R$68,00 em desconto para partilhação, shows, teatro e festa. Detais na página 19 do Guia Show e Lazer. E hoje tem seu currinho da número 5, para a promoção relógio do dia do seu jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. O Jornal André Amorim, mais do que nunca, começa a clara. Estas outras notícias, você vai saber junto com mais, no Jornal André Amorim, que já está no ar, para você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e cinco pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar, basta juntar 20 selos, mais R$9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos, mais R$9,90. Promoção Relógio do Dia, garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Aplowia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, isso aqui, que eu já estou quase careca mesmo, né? Mas eu declaro que eu vou ficar com mais cabelo na parte de cima. É, é isso aí. Na página 20, na coluna no guia show e lazer, quer dizer, vilã incendeia rival em fina estampa, mesmo prestes a virar cinza, griseldo ignora a teresa Cristina. Nas páginas 6 e 7, firma, usava aquilo mais pesado para cobrar mais, a auditoria descobre no Hospital Federal que peso da roupa lavada subiu 56%, mesmo com redução de pacientes. E agora, as notícias do site protejam seus filhos.org Um maior criminoso da história, Bento XVI, visitará México e Cuba. E um bebê, uma foto, disse assim, Tatuados com 666, não somos o perigo. Perigo é o que se esconde detrás de uma batina, para violar crianças. Do dia 23 a 28 de março deste ano, quer dizer, a partir de hoje, né? Um dos maiores criminosos da história do século XX irá visitar as nações latino-americanas, do México e Cuba, onde tratará de promover uma doutrina que está em ruínas. E Ocef Rácinga, conhecido por Bento XVI, o sumo pontífice, chegará ao território azteca e guarateiro ao final deste mês para divulgar sua mensagem de amor ante as novas ideologias que fazem os católicos, deixam-nos ser fiéis e rendem cultos a uma religião obsoleta e cheia de dificuldades, proibições e rituais que não andam de mãos dadas com a sociedade do século XXI. Estes comentários se devem a que estas nações, em específico, têm revelado contra o regime fiscal pelo próprio Rácinga, tal como é a contracepção, a adoção, a união de homossexuais e o aborto. A visita de Bento XVI vem com a intenção de revivar as condições do ano passado que os cubanos e mexicanos, no início e meados do século XX, que eram fervorosos neste aspecto. Contudo, seria para ver um dos países mais açoitados pelo narcotráfico e implorando paz por este povo. E de tratar com o afrontamento que algumas outras religiões e seitas têm tido contra a igreja. Como no caso da nação mexicana, se espera que tenha manifestações pelos casos de pedofilia cometidos por Marcel Marcial e as doações do narcotráfico que recebeu a igreja. Em Cuba, será por manter um diálogo com Fidel Castro, pois a relação entre o Vaticano e a ilha não foram sólidas. Ou Fidel Castro, ou a família Castro, né? Mas, enfim... Lamentavelmente, Ratzinger não irá propor um basta pedofilia, ou dizer que de agora em diante se declarará impostos ante os Estados cubanos e mexicanos, ou de enviar à cadeia padres abusadores de menores. Simplesmente vai ver por que os grandes vaticanos caíram. Isso é exposto a uma série de mentiras para ver se convence aos povos que despertem desse engano. E veremos quem deseja segui-lo em seu jogo. A escala Richter já não é suficiente para medir o terremoto da pedofilia católica no Chile. Estão sendo descobertos todos os crimes do cléu católico. E o último escândalo é com o padre pedófilo Orlando Rorreiro Pinueiro, que aos 52 anos foi preso por estuprar e abusar sexualmente de pelo menos 10 crianças, segundo o site adnrad.cl. Mas isso não é tudo. O padre também teve um companheiro homossexual e foi comprovado que pagava de 5 a 10 mil pesos por favores sexuais. De onde sai o dinheiro para essas indulgências sexuais desviadas deste padre católico? Por que demorou tanto tempo sem ser descoberto? Que defesa inventaram os oficiais da igreja católica para desvirtuar os crimes deste padre pedófilo? Ele ter um companheiro homossexual implica em que? Quem é o marido e quem é a mulher? Eles viviam juntos? Será que eles eram casados? Com que dinheiro mantinha seu companheiro? O padre pedófilo enfrenta graves acusações de abuso sexual e estupro que incluem carícias e penetração forçada. Até agora 10 das suas vítimas testemunharam as autoridades. Estamos seguros, não serão as únicas. E agora as notícias do site Bofo Chico. Estado de saúde de Chico Anísio é crítico, segundo o boletim médico. O estado de saúde de Chico Anísio já gravou ontem, quinta-feira dia 22, segundo informações do último boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano na zona sul do Rio de Janeiro, onde o humorista se é internado no centro de terapia intensiva há mais de 100 dias. Segundo informações do boletim, o humorista foi submetido a uma sessão de hemodiálise na noite desta quarta-feira, dia 21, e apresenta instabilidade hemodinâmica, sendo necessário o uso de medicamentos para controlar a pressão arterial. No período em que está internado, Chico já passou por uma cirurgia para a retirada de parte do intestino, por uma traqueostomia e por sessões de diálise. Confio por retina íntegra. Francisco Anísio e Paula Filho permanecem internados no CTI do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o médico Luiz Alfredo Lamir, depois da visita de hoje, 22 de março, o estado clínico do paciente é crítico. Ontem, quer dizer, quarta-feira, 21 de março, no fim do dia, o paciente passou por uma sessão de hemodiálise. Francisco Anísio e Paula Filho, no momento, estão com instabilidade hemodinâmica, fazendo uso de alta dose de medicamento para controlar a pressão arterial. O paciente está sedado e respira com as duas de aparelhos. Não há previsão de alta. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, BBB 12. Noemi tomou banho pelada. A hermana mostra tudo, fica livre na hora do banho. A espanhola Noemi tomou banho com o véio ao mundo, peladinha na noite, nesta terça-feira, dia 20, no quarto livro. A hermana não fez cerimônia e antes de tirar a roupa, perguntou a Kelly se ela se incomodaria caso ela ficasse nula para tomar banho. A mineira disse que não e Noemi já foi tirando. Ela entrou debaixo do chuveiro com Fabiana e Kelly e todas tomaram banho juntas. As cíceres cantaram a música Nunca Mão no Bolso e o trajeou para Noemi e o banho foi super direito. A espanhola já havia revelado que no Grande Hermano, o milagre da Espanha, os brazos tomam banho em uso. E logo que Noemi chegou ao BBB, ela tocou de roupa normalmente no quarto praia sem se esconder sobre o edredom, como as outras cíceres fazem. A visita de Noemi animou a casa e deixou o programa mais alegre. Sem falar do envolvimento dela com Fael na festa estúpida do cupido. Os dois ficaram e depois foram parar debaixo do edredom trocar caízes proibidas para menores. Ela foi embora da casa do BBB na manhã desta quarta-feira. Sem saber, ela já está fazendo falta. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 1916 de hoje, ou melhor, 1916 de hoje, sexta-feira, 23 de março de 2012. Fica por aqui um super beijo pra vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê pra esse melhor dia. Boa vida, abençoada, abençoada. A cobertura é genical contigo, hein? Assim é a Bapai. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.